Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a cada 10 especialistas e juristas consultados sobre o processo de cassação de Sérgio Moro impetrado pelo partido de Bolsonaro para pedir o mandato dele para o partido de Bolsonaro e também há uma ação do PT contra ele, tudo isso no TRE do Paraná. Todos esses especialistas veem a cassação de Sérgio Moro como inexorável. Mas Sérgio Moro não perde a mão. Ele não consegue parar de mentir. Ele não consegue parar de tentar jeitinho, de tentar contornar a lei para atingir os seus objetivos. E agora, apesar de o PT ter muito pouco a ver com a situação dele na justiça eleitoral do Paraná e futuramente no Tribunal Superior Eleitoral, o Moro, ele inventa que o PT está caçando o mandato dele usando métodos venezuelanos. É uma mentira asquerosa do Sérgio Moro, tão asquerosa que o próprio jornal O Estado de São Paulo acabou publicando uma matéria que dá a entender exatamente isso que eu estou dizendo. que diante das dificuldades dele da cassação inexorável, ele culpa o PT de uma forma descabida, porque o PT não tem nada que ver com o que está acontecendo e isso está provado por argumentos muito concretos. Vamos ver então. O fato é o seguinte, havia um teto para gastos de campanha ao Senado, que eram 4,4 milhões. O Moro declarou 5,2 milhões. Mas o problema não é só o dinheiro declarado. O Moro contou com a máquina do então partido dele, o partido anterior dele, o Podemos, para lançar a candidatura a presidente. E aquela super exposição, todo aquele oba-oba na mídia, toda a mídia caiu de 4 pelo Moro quando ele disse que ia se candidatar a presidente, não é? Aquilo obviamente teve um efeito na disputa para ele tentar o Senado. Então ele começou com verba e exposição de candidato a presidente e usou isso para se eleger para o Senado. Assim, não foram só os gastos oficiais acima do limite para candidato a senador. O Podemos e o União Brasil vão ser oficiados pela justiça eleitoral, pelo TRE, pelos desembolsos de pré-campanha à presidência de Moro, que influíram na eleição para o Senado. Houve uma mudança na relatoria. O caso estava com um juiz no TRE do Paraná, chamado Mário Elton Jorge. É um que chegou a dizer que o nível cultural do Paraná é superior ao do Nordeste, do Norte. E esse sujeito, tido como morista juramentado, tomou decisões favoráveis ao ex-juiz, como relatou recentemente o Reinaldo Azevedo. E assumiu a ação o desembarcador agora, D'Artagnan Serpassá. Ele tem nome de monsteiro, segundo o Reinaldo, e não consta que padeça de desvios lavajatistas. A composição do tribunal, então, mudou. E no dia 5, assumiu uma das vagas na relatoria o advogado Júlio Jacó Júnior. O tribunal pleno do TJ do Paraná indicou ainda os juízes Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Dens como membros efetivos. E, então, na verdade, o que que acontece? O presidente da república interfere, ele diz que o Lula interferiu na escolha dos juízes que podem condená-lo. Porém, ainda assim, os respectivos nomes dos advogados têm que estar numa lista tríplice. E o presidente da república só nomeia dois dos sete juízes que vão julgar o Moro lá no Paraná. E se ele não for caçar no Paraná, ele vai ser caçado em São Paulo. Mas, como tinha esse juiz morista no TRE do Paraná, como relator do caso Moro, ele foi substituído. E agora o Moro e os seus adeptos, inclusive na mídia, estão espalhando que Lula e o PT estão se articulando para caçar o mandato do Moro. D'Artagnan Serpassá é desembargador e ocupa uma vaga no TRE por decisão, como reza a constituição, do Tribunal de Justiça. O juiz Ricardo Fogaça também foi nomerado por esse tribunal. Não consta que ele tenha pertencido algum dia àquela estranha seita que se criou em Curitiba. Mesmo o Tribunal de Justiça elaborou uma lista tríplice com o nome de três advogados para a vaga. Ou seja, o Sérgio Moro diz que o Lula, minha amiga, meu amigo, é o responsável pela desgraça dele na justiça eleitoral. Isso é uma patranha, porque a ação que deve caçá-lo e que levou as coisas aonde estão é do PL. É do partido do Bolsonaro, que o Moro apoiou na eleição do ano passado. Todo mundo viu o Sérgio Moro no debate do Bolsonaro. E o partido que está querendo caçar o mandato do Sérgio Moro, que entrou com a ação no TRE, que agora foi juntada a uma ação também no PT. Mas as coisas chegaram ao ponto que chegaram por conta do partido do Bolsonaro, o PL, o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro, ele poderia pedir para o PL retirar essa ação, mas o Bolsonaro não pede. E o Moro culpa o PT. Você entendeu? Então, quer dizer, o Moro, para avaliar, mentindo, fraudando, enganando, e agora, na tentativa de explicar a sua caçação, que é tão inexorável como o nascer do dia. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo. Música